Não há disfarce nesse seu olhar Me encendeia o meu coração E esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar Se eu olhar põe de contra o meu Seu destino está junto ao seu Eu vi se o mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Se eu olhar põe de contra o meu Seu destino está junto ao seu Eu vi se o mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Não há disfarce nesse seu olhar Que encendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Se eu olhar põe de contra o meu Não há segredos quando o amor chegar Se eu olhar põe de contra o meu Eu desvendei os mistérios do seu coração Não há segredos quando o meu Amor